Sou vereador de Fortaleza há 14 anos, nasci aqui em Fortaleza e nesses 14 anos tenho trabalhado muito defendendo boas ideias, bons projetos, pensando o planejamento da cidade, pensando o presente e o futuro da nossa população e agora fui candidato a deputada estadual, tive uma extraordinária votação, fico muito honrado e muito agradecido com o reconhecimento da população do Ceará, mas em especial da população de Fortaleza que me concedeu, dentre mais de 20 partidos que compuseram a coligação do governador Camilo Santana à reeleição eu fui o mais votado em Fortaleza, muito obrigado a você meu irmão, minha irmã aqui de Fortaleza pelos mais de 54 mil votos só em Fortaleza, isso significa que eu teria sido eleito deputado estadual na coligação mais difícil somente com a votação aqui de Fortaleza, levo isso com um extraordinário recado de reconhecimento da população de Fortaleza e como deputado estadual irei trabalhar ainda mais pela população de Fortaleza e pela população de todo o estado do Ceará, também que me confiou quase 40 mil votos. Muito obrigado a todos, levo com reconhecimento em espírito público o extraordinário recado das urnas para trabalhar ainda mais, defender ainda melhores ideias e projetos como deputado estadual